Estamos de volta com mais um episódio da série Corrida 360 Performance, Saúde, Nutrição e Longevidade. No episódio de hoje o Andrei bateu um papo sobre alimentação vegetariana e vegana para atletas com o nutricionista e triatleta Rafael Mendes. Confere só! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast de Corrida Perfeita e hoje mais uma edição do Corrida 360, Performance, Saúde, Nutrição e Longevidade. Hoje vamos falar sobre nutrição com um convidado muito especial, Rafael Mendes. E aí Rafael, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Por favor, uma breve apresentação de você aqui para a galera. Opa, tudo bom? Primeiro, obrigado pelo convite. Sou nutrições Rafael Mendes, triatleta amador e sigo a alimentação vegana já há algum tempo. Trabalhando um tempinho aí no esporte, tentando alcançar a melhor performance, né? Show de bola! Eu tenho certeza que quando a gente fala de performance, a gente não pode falar só da performance esportiva, né? É a performance na vida, é levar a vida de uma forma mais elevada, né? Conquistar coisas melhores e não ficar na mediocridade dentro disso. Porque, querendo ou não, o esporte é só uma ferramenta para a vida e a gente pensa, corre atrás disso, né? Para que a gente utilize essa ferramenta da melhor forma possível. E essa ferramenta que a gente vai trazer para a galera hoje, que é a base da vida, querendo ou não, que é a nutrição, como se alimentar, o que se alimentar, né? Como é a diferença dos nutrientes, qual é o impacto disso na sua vida, no seu dia a dia, nas suas emoções. Credo, a comida faz muita coisa com a gente, né? Não, Rafael, conta um pouquinho aí da sua perspectiva sobre a alimentação, essa linha vegana que você vem trabalhando agora, para a gente começar trocando uma ideia bem leve aqui com a galera. É, eu acho que a alimentação que você falou, querendo ou não, é a base da vida, né? Está presente em todos os momentos da nossa vida, desde a infância ali até os últimos momentos. E tem um impacto muito importante em como você se sente. Então, às vezes, mais ansioso, ponto do trabalho, enfim, algum problema específico, e você acaba descontando na comida, isso é muito comum. Ou então, até um momento de felicidade, uma comemoração, uma comida que tem uma memória afetiva para você. E a gente saber trabalhar isso, claro que aqui voltando um pouco mais para o esporte, é muito importante, porque o atleta, principalmente o atleta amador, não pode se cobrar tanto, né? Tem que saber que ele tem uma vida fora do esporte, que a gente tem que saber conciliar isso. E aí o nutricionista entra muito com esse papel, de conseguir conciliar a vida social do atleta com a vida do esporte. E aí, já puxando um pouco para o lado dessa linha mais vegana, está crescendo muito hoje, a gente vê muita gente adepta ao vegetarianismo, ao veganismo, muitos atletas de ponta, campeões olímpicos. Aproveitando, aproveitando esse gancho, você já consegue diferenciar para a gente, para quem está escutando, saber a diferença entre as linhas do vegano, vegetarismo, e vegetarismo, e v, g, t, e lascou. Cara, assim, a gente tem hoje em dia o vegetarianismo, que é o que a gente chama aqui no Brasil, que seria a pessoa que basicamente não come carne, mas continua comendo ovo, laticínios, leite, mel. E tem a dieta vegana, que seria corretamente falado, vegetarianismo estrito, até eu gaguejei já, que é a pessoa que não come carne, não toma leite, não come queijo, não come ovo, não toma mel, enfim. Qualquer produto de origem animal, essa pessoa não vai consumir. Pensando na parte do esporte, hoje em dia é muito tranquilo, porque a gente tem muita empresa que já trabalha com linhas mais naturais. Hoje é muito mais fácil, né? Antigamente era uma... Muito mais fácil. Não, hoje em dia ficou muito mais fácil, tanto esse lado, como o lado da qualidade realmente nutricional, as opções de carboidrato, por exemplo, que a gente tem pensando no atleta de endurance. Então já é tudo muito mais equilibrado hoje em dia, antigamente era mais complicado. Então linhas mais naturais sempre é um ponto positivo para todo mundo, não necessariamente para a pessoa que é vegana, né? Então a gente consegue trabalhar com suplementos hoje, bons, naturais, de qualidade, e que se alinham a esse propósito vegano, e se alinham de muita gente. Legal, você acabou de me dar um gancho, né? As linhas naturais, né? Quais seriam os grandes benefícios, ou se tem ou não tem, da ação de você comer um carbo, um sachê de gel, onde tem mais conservantes, menos conservantes, onde tem a rapadorinha, onde você pode tirar uma frutose, ou então vai de outro lugar no alimento. Quais seriam os benefícios sobre ter esse consumo mais natural, e menos do processado, né? De você fugir um tanto do processado. Quais seriam os grandes impactos para o organismo? Porque a gente sabe também que tem a questão da praticidade, né? Para o atleta levar uma coisa ou outra. Sim. O principal realmente é a praticidade, a gente pensa em endurance. Então tem assim uma coisa que a pessoa consiga carregar, né? Ou consiga usar ali durante o treino. O lado mais natural, acredito que favorece muito o atleta, no ponto principal do esporte, que é o quê? Recuperação. Todo atleta precisa de uma boa recuperação. Não adianta você fazer um treino bem feito na semana e o resto da semana não conseguir render. Então você precisa de uma constância. A parte mais natural vai te ajudar a ter um aporte melhor para essa recuperação muscular do que um processado. Processado às vezes tem muito adoçante, enfim. Vem com muitos químicos que não vai te ajudar nesse processo. Então o natural já é positivo por esse ponto. O outro lado é que você acaba pensando muito mais na saúde a longo prazo. Então o uso constante de adoçante, por exemplo, não é positivo pensando num possível câncer de intestino. Então você fazer essa mudança hoje, pensando que você vai usar isso muitas vezes na sua semana, pode ser positivo lá nos seus 70 anos, por exemplo. A gente tem que pensar no agora para ficar bem depois também. Entendi. Eu fico meio ansioso às vezes com esse processo de fazê-lo agora para pensar no amanhã nos 70. Vendo que às vezes a gente vê como é que o mundo vai, pessoas saudáveis com nada, daqui a pouco batem as botas aí, esticam as canelas. Esse é um processo complexo. E muitas vezes eu acho que é interessante a gente ter a perspectiva do agora. Eu acho que daqui a uma semana, daqui a 15 dias, como que um atleta que quer fazer essa escolha, ele conseguiria perceber isso dentro desse curto prazo, ao invés de ter que esperar os 80 anos, 85? Porque, querendo ou não, tem gente que nem quer chegar nessa idade. Não, quero ficar esse velhinho desse jeito. Mas cada um tem sua linha de vida, né? Mas vamos buscar um pouco mais para perto. O que seria interessante o cara perceber? Onde que seria um foco para ele ter? Para ver, olha, está funcionando isso aqui. Beleza. Olha, o que eu estou percebendo muito hoje no consultório, e vem muita queixa, além da recuperação muscular, que já vai ser um benefício muito positivo para esse atleta, a gente tem a questão intestinal também. Então, você vê muita gente que quer aumentar a quantidade de carboidratos no treino, até consegue aumentar, mas tem um desconforto intestinal. Mais gases, precisa parar para ir ao banheiro. Então, passa o dia refém ali, né? De precisar ficar indo ao banheiro. O que não é um ponto positivo. Primeiro porque atrapalha, é incômodo, você não vai conseguir render no seu treino, e você está inflamando o seu intestino o tempo todo. E isso é uma mudança que você vai percebendo agora. Os produtos mais naturais conseguem te dar esse conforto maior. E, claro, a gente tem dentro da nutrição a quantidade de carboidrato que a gente vai usar ali, frutose, enfim, que você pode adaptar para o seu treino para você ter um conforto maior. E isso é muito individual. Vai muito de teste, um processo longo, um processo de percepção mesmo do seu corpo, mas que todo dia você vai perceber uma evolução. que a gente consegue voltar já para o agora para quem tem mais esse imediatismo aí. Exatamente. E quais seriam as dicas que você pode trazer para o pessoal que tem um intestino mais sensível, né? Que tem essas suas restrições com certos alimentos, orientações. Eu sei que tudo isso passa por uma análise clínica da individualidade da pessoa, mas de forma geral, essas pessoas, digamos, mais sensíveis a alimento. Porque tem gente que come pedra e está tudo certo, né? Mas tem outros que vai dar azia. Traga um pouco dessa perspectiva para a gente, por favor. Eu sempre falo que você começar um acompanhamento antes da sua prova, né? Já pensando em um momento específico, é o ideal. Por quê? Você vai ter um acompanhamento aos poucos e fazer testes. Então, o primeiro ponto é você fazer testes e ver como você se sente. Sempre vai ter um amigo que vai dar um conselho, uma opinião. Vale a pena testar, mas não é regra. Cada um tem o seu corpo. Dica. Não testar nada em dias importantes. Então, ah, meu amigo me deu um gel para eu provar aqui, vou testar nessa prova massa. Não. Dia de prova, dia de treino importante, não é dia de testar coisas, né? O teste vem no dia a dia, nos treinos menores mesmo. Alguns alimentos, alguns suplementos, tendem a dar uma soltada maior no intestino, né? Falando aí, principalmente, da palatinose, por exemplo. Rapaz, isso aí eu já passei de foco. Porque a palatinose botava para dentro, aí botava uma intensidade um pouco mais alta. Meu irmão, eu tinha que baixar a intensidade na hora, senão é intensidade para o banheiro depois, correr direto para o banheiro. E assim, tem gente, por exemplo, que toma e gosta muito. Então, é muito individual. Para quem não sabe, a palatinose é uma fonte de carboidrato bem natural da beterraba. Tem uma absorção um pouco mais lenta, então pensar em esportes ou treinos mais longos é um carboidrato de boa qualidade. Com baixa intensidade, né? Porque como o trânsito intestinal dela é mais lento, fica ali mais tempo. E se você está trabalhando com uma alta octanagem, né? O estômago, o intestino para de funcionar para trabalhar o sangue em outros lugares. Então, ter essa noção sobre o processo e a intensidade do exercício acaba se tornando fundamental sobre o que você vai ingerir. Sim, exatamente. Isso é um trabalho que você consegue fazer sozinho, mas que com o nutricionista acaba sendo mais fácil, né? A gente já dá o caminho das pedras ali. Então, fazer teste não é o ideal. Escolher o seu suplemento com calma, né? Ver o que dá certo para você. E aí você começa a perceber o seguinte. Ah, eu sei que um treino curto, mais intenso, esse gel ou esse carboidrato em pó é melhor para mim. Eu sei que num mais longo, esse outro vai ser melhor. Então, você vai fazendo testes, tá? Lembrar sempre de fazer uma boa hidratação. Muita gente esquece, isso faz diferença também. E outra coisa é a cafeína, né? Cafeína é queridinha de muitos. Muita gente começa a tomar, às vezes, uma quantidade muito alta e solta o intestino, né? Sim. Cafeína por si só já tem esse efeito. Então, vê qual é a sua adaptação, qual é a sua sensibilização ali com esse produto, né? Cara, já tive atletas que tomavam cafeína, não era nem muito, 80 miligramas de cafeína, sacou? De manhã, tinha problema para dormir à noite, sacou? Então, era muito sensível a essa excitabilidade da cafeína. Isso é genética. Sim. O que muitas vezes, dependendo da... E aí vem a estratégia também, em que momento do dia você vai tomar certas coisas, certos estimulantes, o que você vai comer em cada horário do dia, para também não atrapalhar. numa grande coisa que você falou, da recuperação, que é o sono. O sono se torna imprescindível na recuperação, não é mesmo? Sim. E quais estratégias você traz para o pessoal dentro dessa alimentação? Dessa alimentação mais, digamos, restrita de um vegano, tem alguma diferença do pessoal celíaco? Essa estratégia ao longo do dia, essa diferenciação no pós-treino, no pré-treino, como é que faz isso? Esse lance da cafeína, né? Você tem que pensar muito também na diferença de um atleta para uma pessoa que não é atleta. O atleta costuma acordar mais cedo. Então, o ciclo ali dele vai começar mais cedo. Normalmente, a gente fala, evita a cafeína perto das 5 horas, que aí você teria um tempo de absorção legal para conseguir dormir bem. Só que o atleta não vai estar dormindo 10,5, 11 horas. Ele vai estar aí na cama já para as 8, 9 horas da noite, dependendo, claro. Então, a gente tem que adaptar isso pensando na rotina da pessoa. Já quando a gente leva para um lado de uma alimentação um pouco mais restrita, né? E aí você pode colocar celíaco, intolerância de lactose, vegano, vegetariano. A gente tem uma adaptação muito mais ao longo do dia e num macro do que num micro. Então, um pré-treino, um intra-treino e um pós-treino, o importante é você ter fontes, boas fontes de carboidrato. E aí no celíaco, por exemplo, você vai usar uma tapioca, um puscuz. Você consegue ter outras opções e são boas opções, tá? E no pós-treino, não necessariamente você precise já sair do treino balançando a shakeira com o whey. Isso acaba sendo muito mito. É muito melhor você ter uma refeição bem feita, né? Então, é uma pessoa comum, pode comer um pão com ovo, um vegano, a gente bota um pouco de tofu, uma parte de amendoim. Essa parada do mito, eu acho que é interessante, mas eu também acho que é interessante a gente cruzar que não faz problema. Não é problema se ele quiser fazer, tomar o whey, tá tudo certo. Se ele se sente à vontade tomando o whey logo ali depois, não é que ele tenha que esperar para a refeição, mas, porra, eu gosto, já faz parte de um ritual e tudo mais, uma refeição. Me sinto bem. Às vezes tem o whey aí, cara, que parece uma sobremesa, né? Então, até vale. O cara tá pensando em tomar o whey no pós-treino dele, aquilo tudo já é um fechamento. A gente tem que pensar sempre no treinamento quando sento algo mais holístico, geral. E dentro desse geral, cara, eu queria que você trouxesse pra gente aqui um pouco sobre a perspectiva da galera que corre pra comer, né? Que é... Acabei de falar de um ciclo, né? Porra, o cara vai lá, a sobremesa depois do treino, aquele whey gostosinho e tal. E tem a galera que corre pra comer ou então comeu vai correr, né? E sobre isso, trazendo essa perspectiva que ele, porra, comi uma pizza ontem, vou correr tanto hoje pra queimar essa pizza e tal. e já trazendo o gancho pros distúrbios alimentares e como que a gente pode trabalhar melhor isso, a conciliação dos distúrbios alimentares com o treinamento, como lidar com toda essa situação, né? Que às vezes é muito mais psicológico do que fisiológico. É, assim, acho que o mesmo ponto do whey pós-treino é muito individual, né? A gente dá alguns conselhos que são mais gerais, mas isso é muito trabalhar de pessoa pra pessoa. Cada um leva a alimentação e o esporte com um motivo. E é legal a gente entender o motivo de cada um, né? Já digo que, de forma geral, comida não é um ponto negativo, né? Uma pizza, uma lasanha, enfim, um brigadeiro não é um ponto negativo no seu dia, sabe? E não precisa ser também uma recompensa. Tem muita gente que faz isso, né? Que a gente falou, vou correr pra comer um brigadeiro depois. Não. Tanto o exercício como a comida tem que ser um momento prazeroso pra você, né? Senão você vai acabar entrando num ciclo vicioso de comer o que você gosta e se sentir culpado por isso e acabar correndo, por exemplo, sem gostar. Só porque tem que correr e não tem. Parece que você tá sempre endividado, né? Você tá sempre endividado e tem que carimbar o que tá pago. Tá pago a pizza de ontem com o sofrimento que foi o treino de hoje. Então, acaba que você não desfruta do seu corpo, do processo, do sabor, da comida, do alimento, né? Isso aí é fantástico, né? E teriam estratégias pro cara, de forma mais prática, se ele tá vivendo isso, gostaria de modificar um tanto disso, dessa perspectiva? Então, o que eu gosto muito de fazer é o seguinte, dar algumas dicas. acho que a principal é quando você tá com muita vontade de comer alguma coisa, coma. Não vem assim, ah, eu quero comer um brigadeiro, eu vou fazer um brigadeiro fit, que é um pouquinho mais saudável, vai enganar. Não, isso não vai matar a sua vontade de comer aquele alimento. Então, coma mesmo, aproveite aquele momento com calma, né? Se puder, senta, desfruta. Tem muita gente que às vezes, ah, vou na padaria comprar o pão, já vou comprar um salgadinho que eu gosto e já vai comendo. Então, você nem aproveitou aquele alimento que você queria, né? Ter realmente esse momento prazeroso com você, com calma, se gosta de assistir um filme, enfim, faz daquele momento um momento legal. Acho que é o mais importante pra você não gerar esse sentimento de culpa. Dentro disso que você tá falando, eu acho que é muito mais sair do automático, né? E ter um pouco mais de consciência sobre o que que tá acontecendo naquele momento. Exatamente. Sobre o que que você tá colocando na boca, saborear, mastigar. não ir se entupindo, comendo que nem o Tais Mania, né? Colocando tudo pra dentro. Esse negócio pra... Porque acaba que falta o sabor na boca e você só busca a saciedade na barriga. Exatamente. E muitas vezes, até o seu cérebro entender que você tá saciado e dependendo da velocidade, você já comeu em... Pô, em um escalão mesmo. É, se você pegar um... Acho que coisas menores, principalmente, ah, vou comer um salgadinho. Se você come um, dois, com muita calma ali, né? Realmente apreciando, às vezes já mata essa vontade. Se você come mais rápido, você nem percebe. Quando vê, já foi um balde ali e você foi embora e não gostou mesmo, né? É, acho que então a grande dica pra esses distúrbios é estar consciente, né? Ter uma boa consciência. Acho que pra tudo, né? Acho que na vida você tem que estar consciente em tudo. Se você tá fazendo um esporte, né? Esteja consciente do que você tá fazendo, tudo ao seu redor, como você tá se sentindo, praticando, faz muita diferença. Cara, e uma coisa que foi até um tema da live dessa semana, né? O corrido emagrece, né? O emagrecimento, que até hoje é uma coisa que tá em vogue sobre emagrecimento, o padrão certo para isso, para tal. Para atletas de alta performance, a gente sabe que é interessante ele ter um peso um pouco mais baixo por conta do desgaste energético, tudo mais, da estrutura em si pra melhorar a performance. Mas atletas amadores nem sempre precisam disso, mas eles sempre buscam estratégias para emagrecimento. E quais seriam as estratégias para emagrecimento que você leva dentro da sua clínica, que você traz para as pessoas que você possa compartilhar com a galera aqui para emagrecer, né? Querendo ou não, porque eu falo, pessoal, corrida emagrece, eu, cara, se você não ajustar a sua alimentação, você não vai emagrecer, não adianta, uma pizza, não vai com 10 quilômetros, você não vai matar ela. E dependendo da pizza, se tiver borda de catupiry, nem com a maratona você mata ela, né? O custo metabólico. Então, calma lá, a gente tem que ter uma consciência sobre a alimentação e busque sempre um nutricionista para equilibrar a sua dieta. E aí, nutricionista, o que você dá de dicas para a galera? Cara, eu tenho uma palavra só para dar de dica. Constância. O segredo é constância. Se você faz a dieta de segunda a segunda, claro que dentro da dieta você pode ter os momentos com aquele alimento que você gosta, momentos prazerosos, né? Mas se você tem isso instalado no seu dia a dia, você consegue o resultado. Se você tem a corrida como uma rotina do seu dia, da sua semana, você consegue o seu resultado. Se você, enfim, vai pra academia fazer seu fortalecimento, buscar, né? Ganho de massa magra, se você faz isso com constância, você vai conseguir o seu resultado. O problema, o grande problema aí que o pessoal não consegue perder peso é essa inconstância. Então, eu malho de segunda a quinta, sexta-feira eu não vou porque vai ter o happy hour, já tomo um show porque final de semana não vai porque tá com preguiça. Então, você acaba criando aquela bola de neve e saindo da sua rotina. Então, constância é o segredo. E nessa linha ainda, mata um tanto dos mitos que existem, por favor, sobre as dietas restritivas e o impacto na performance esportiva. Vai lá. Eu gosto muito de trabalhar com ciclos, né? Então, assim, a gente sabe que dentro de um atleta, até o amador, a gente tem os momentos do ciclo ali pra uma prova específica. Então, momentos, semanas mais específicas do ciclo de treinamento, a gente precisa de um pouco mais de energia. Então, a gente aumenta um pouco a quantidade de ingestão calórica desse paciente pra ele ter mais energia pra fazer um treino de qualidade. Quando a gente chega na semana regenerativa, já tem um gasto menor, a gente diminui um pouco a quantidade de comida. Então, assim, a gente consegue ter uma dieta restritiva, né? Pensando na perda de peso, não tem problema, mas sempre tem que ter o cuidado pro paciente ter capacidade, eu sempre falo isso, dar o alimento necessário pra ele ter capacidade de fazer um treino bem feito. Porque senão, se fica em déficit calórico, se acaba comendo pouco ao longo do dia, você vai ter um treino aí, quatro tiros de um quilômetro e não vai conseguir fazer, por exemplo. Quebrou porque tá sem energia. Não é isso que a gente quer. Se você quer perder peso pra correr melhor, você tem que correr bem primeiro, né? Senão, você vai ficar amado e você correr bem. Aí não serve. Aí vamos tratar de outros temas, como o... É o mesmo tema, né? Claro. Mas falando sobre o jejum intermitente, ele pode funcionar dentro de uma estratégia de performance junto com o próprio emagrecimento? Então, eu não sou muito adepto, tá? Do jejum intermitente. Por quê? É um pouco desgastante pra pessoa. Acaba ficando com fome. Claro que chega um ponto que acostuma, mas o seu corpo tá sempre em estado de alerta ali, tá sempre, né? Com os hormônios mais aflorados porque você tá sem ingerir carboidrato, proteína, enfim, o que o seu corpo precisa. E aí, quando você pensa já num atleta, né? Ele precisa estar comendo ao longo do dia pra otimizar a recuperação muscular. Se você fica um longo tempo sem comer, você acaba não conseguindo ter essa recuperação de uma forma efetiva. Já voltando aí pra questão do treino em si, se você não comer antes do treino, possivelmente você vai passar mal. Só um treino mais intenso, né? E se você comer, você vai comer muito porque você tá com fome. Então, fica um pouco complicado. Na questão da perda de peso, alguns estudos já mostram que um jejum intermitente e uma dieta com restrição calórica tem o mesmo efeito na perda de peso. Então, pra que que eu vou querer uma pessoa irritada, passando fome, às vezes com mau hálito, né? Durante o dia, com a recuperação muscular, que não vai estar legal, quando eu posso ter uma pessoa comendo menos ao longo do dia, né? Várias porções, de uma forma mais saudável e tendo a recuperação mais efetiva, enfim, conseguindo treinar. Então, eu sou muito mais voltado pra gente adequar o seu dia do que ficar muito tempo sem comer, por exemplo. Então, continuando dando nomes aos bois, e a cetogênica e a low carb, como que elas se encaixam nesse esquema da dieta, da performance, emagrecimento? Porque, querendo não, são restritivas também. são restritivas. São estratégias que a gente utiliza dentro de um processo de emagrecimento, tá? Muita gente confunde e acaba achando que isso é um estilo de vida, ou então uma escolha pro resto da vida, ou então uma dieta realmente fechada, né? Você não precisa viver em low carb ou em dieta cetogênica. Aquilo pode ser uma estratégia pra um mês. Às vezes a pessoa precisa de um estímulo, uma mudança na dieta, e aí a gente utiliza isso. É possível, né, de se utilizar. E também é possível de utilizar e continuar rendendo no esporte. Só que é isso, a gente tem que olhar o macro desse paciente, desse atleta. Eu não vou colocar ele em low carb um mês antes da prova. Ele vai ficar um mês em low carb e vai chegar na prova sem estoque de glicogênio, que é a nossa reserva de energia pro esporte ali, pra fazer uma prova mal feita. Então você tem que ver muito bem se essa estratégia é condizente com o estilo de vida da pessoa e com o momento da vida que ela tá, ou do esporte, enfim. Então é isso, não é uma coisa pra você ficar por muito tempo até porque é muito desgastante. Sim, eu acho que é interessante a gente sempre levar em consideração esse negócio do desgastante. Porque a vida é muita coisa, eu sempre repito isso, e não é só a dieta. Se a dieta já tá sendo algo que te traz estresse, a chance de você não seguir a dieta é grande, é enorme. Exato. Já tá cheio de ocupação no trabalho, família, amigos, blá, blá, seja lá o tamanho do mundo que você tá criando pra você, pensando na Palestina, na Ucrânia, no Japão, no sul do Sudão, sacou? Então quanto mais estresse você tem, menor vai ser a possibilidade de você lidar com coisas que já são estressantes ainda, como alimentação. Por diversas vezes eu ia fazer dieta, eu olhava só pro papel da dieta, eu tenho que pesar 10 gramas de um prato aqui, 5 gramas de alface dali, eu falei, não, não vou fazer isso, cara. Me dá o pão com ovo e queijo aqui, é mais fácil do que eu ter que ficar falando que eu tô cheio de coisa pra resolver, não vai dar pra trocar isso aqui, vamos simplificar. E eu gostaria que você trouxesse pra gente um pouco dessa, desmistificar um tanto, ou se realmente é isso, que tem que pesar, tem que ser a carne do tamanho do punho, pode ser um negócio mais leve, como que a gente pode tornar mais leve, ter uma alimentação equilibrada? Sim. Lá no meu consultório, eu sou muito tranquilo, né, então eu gosto muito de conversar com o paciente e entender por que momento a vida ela tá passando. Então, às vezes, tá trocando de emprego, tá mudando de casa, tá, enfim, né, terminando relacionamento, começando relacionamento, tudo isso interfere na alimentação e como a pessoa enxerga, né, o alimento. Uma pessoa que tá muito mais tranquila, às vezes, vai ter tempo pra pesar, vai ter tempo pra escolher, pra fazer mais comida. Uma pessoa que acabou de começar a morar sozinha, muitas vezes não vai conseguir fazer um feijão, não vai conseguir fazer um legume cozido. Então, tudo isso a gente adapta dentro da rotina da pessoa. Por isso que o papel do nutricionista é muito importante, né, não é uma dieta fechada, não vou te dar um papel lá pra você seguir e pronto. Ah, se vier pra mim, Rafael, eu tô sem balança, minha balança quebrou. Vamos partir pra medida caseira, colher, enfim, né, como você falou, carne tamanho de um punho, a gente dá um jeito, a gente consegue adaptar pro que você tá vivendo. Eu queria que você tomasse uma porção de whey com fruta batida, mirtilo da Noruega, então você consegue ter essa dieta e você consegue ter o pão com ovo, né, depende do momento, da disponibilidade, o que a pessoa consegue fazer. O pão com ovo tá sempre disponível, pô. É sempre disponível, exatamente, né, e muitas vezes tem um papel afetivo, tem a pessoa que come pão com ovo, porque lembra da infância que a mãe fazia quando voltava do colégio, então você tem que trabalhar isso de uma forma muito tranquila. E mesmo um atleta, né, que quer a performance, a gente consegue trabalhar dessa forma, né, a gente tem essa essa disponibilidade, essa tranquilidade pra ter uma alimentação legal. E é o que eu acho interessante também, que a gente traz a nutrição e do treinamento físico, é que não dá pra pegar a planilha de treinamento do amiguinho, só porque ele vai fazer 42 que nem você, como também a estratégia nutricional. Não dá pra pegar a do amiguinho porque ele também quer perder, tem mais performance durante o esporte. Isso é sempre uma coisa individualizada, que é interessante de ser frisada. A gente tem sempre as noções gerais, mas que são otimizadas quando trazem pra individualidade, né? Exatamente. E assim, eu acho que você pode mesclar também os dois exemplos no sentido, você vai fazer um treino Z1, Z2, quero um pace de 5. Às vezes foi um dia que você dormiu mal, que tá muito quente, que você se estressou no trabalho e esse treino não vai encaixar. Então você tem que dar uma aliviada por conta do seu dia, por conta do seu momento. E a alimentação é a mesma coisa. Às vezes eu quero que você tome Whey, mas tá enjoado, enfim, acabou, não chegou ainda a compra que você fez, vamos trocar por um ovo, por uma porção de queijo, um iogurte, que a gente consegue conciliar tudo isso pro momento que essa pessoa tá vivendo. Pô, que legal, que legal. Bom, Rafael, eu agradeço aqui a sua colaboração no nosso Corrida 360, cara, muito obrigado por essas dicas formidárias, por esse bate-papo bem franco e tranquilo sobre alimentação na corrida. Bom, como é que o pessoal te encontra? Como é que pode seguir mais dicas suas ou até mesmo te encontrar pra você prescrever a dieta pro pessoal? Claro, eu que agradeço o convite, tô à disposição. Quem quiser um pouco mais de nutrição, tem o meu Instagram, arroba Mendes Rafael Underline ou pelo meu site www.nutrirafaelmendes.com.br Bom, sendo assim, valeu, galera, muito obrigado por nos acompanhar aqui em mais um Corrida 360. Vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço, bons treinos e até a próxima. Valeu, tchau. Qualquer outra dúvida é só chamar o Rafael nas redes sociais. O Instagram dele é arroba Mendes Rafael Underline. Estamos quase no fim da nossa série Corrida 360, mas ainda com conteúdos riquíssimos. E o convidado do nosso próximo episódio é o fisioterapeuta Pedro Crema, que vai tratar sobre prevenção e recuperação de lesões na corrida. Não vai perder, hein? Se inscreve no nosso canal e também ative as notificações para não perder os próximos episódios da série Corrida 360, liberado sempre às quintas-feiras aqui no nosso canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.